Para a negociação avançar tinha que ter o aceite do Botafogo, mas o Cruzeiro realmente fez uma proposta de 5 milhões de euros por 70% dos direitos do Júnior Santos, que vive uma grande temporada, só que ele já está com os seus 29 anos, tem mais um ano e meio de contrato com o Botafogo. O Cruzeiro foi atrás dessa informação porque o Júnior Santos hoje tem uma renovação que teve conversa desde a época que o diretor no Botafogo era o André Mazzucco, mas que não avançou, que não evoluiu e até acompanhando alguns colegas do Rio, a proposta que o Botafogo fez para renovar o contrato do Júnior Santos não agradou ao jogador, ao staff dele. E aí a renovação está estagnada, por mais que ele tenha mais um ano e meio de contrato ainda, mas daqui um ano ele pode assinar um pré-contrato e o futebol, o tempo passa rápido. Então o Cruzeiro fez uma proposta salarial que agradou ao staff, ao Júnior Santos, tanto que quando eu falei ali que ele ficou balançado e realmente essa é a informação, porque o Cruzeiro iria valorizar o Júnior Santos como ele está pensando em ser valorizado no Botafogo, só que na hora de chegar no Botafogo, com 5 milhões de euros, o John Textor não quis avançar para uma negociação. Então a informação que eu tenho é essa e a história que ele desmentiu é que a matéria diz que o Júnior Santos se acertou, o Botafogo tinha concordado e de última hora ele voltou atrás. Então essa informação eu não tenho, por isso o John Textor desmentiu. Agora que chegou uma proposta do Cruzeiro de 5 milhões de euros por 70%, isso aí não tem como ele desmentir porque é um fato que aconteceu. E já tem alguns dias, né? Acho que só se o Botafogo mudasse aí de ideia para o Cruzeiro voltar a se interessar e depois disso o Cruzeiro partiu para outros nomes também no mercado. Tchau, tchau.